Bom, nós estamos aqui hoje para conversar com o Leandro Filizola. Ele é professor, ele também é diretor do SEJA, que é o Centro Educacional de Jovens e Adultos, aqui de São Benedito, denominado de Professor Expedito Fernandes Mendes, que foi um grande educador aqui do município de São Benedito. E já as suas considerações iniciais? É um prazer, Leandro, poder estar aqui com você hoje pela primeira vez, para a gente saber, conhecer um pouco mais sobre o SEJA. Bom dia, bom dia a vocês aqui da FM Biapaba, bom dia a todos os ouvintes. E estamos aqui já há mais de 20 anos na educação que o senhor me indica, há 10 anos aqui à frente do SEJA, do Centro Educacional de Jovens e Adultos, Professor Expedito Fernandes Mendes. E fazendo esse trabalho que abrange não só a educação que o senhor me indica, mas toda essa região ibiapabana, como também até estados vizinhos aqui de Piauí. Nós temos aqui atendimento a cidades mais próximas, que fazem aqui de visita com o estado do Ceará, São João das Fronteiras. Até mesmo de Pedro II já veio gente aqui se matricular. Aqui no nosso colégio a gente vem fazendo esse atendimento e vem dando muito resultado, ao longo já de duas décadas de ensino. Professor Leandro, tem quanto tempo de fundado o SEJA aqui em São Benedito? Funciona desde 98. A primeira turma foi desde 98, mas a criação da lei do SEJA é de 2001, de abril de 2001, com o então prefeito municipal José Mardoni da Costa. Essa é a fundação, desde 2001. Bom, como é que funciona o SEJA? O SEJA, ele é uma ramificação do EJA. O EJA é a educação de jovens e adultos e o SEJA é a ramificação do EJA. Em que sentido? Nós trabalhamos com o ensino semipresencial. É diferente do ensino regular, que tem as séries, que tem bimestres, que tem semestres. Nós trabalhamos aqui não com turmas, mas com atendimento praticamente que individual. O aluno vem, faz a matrícula, ele recebe o material didático, que é o módulo, leva para casa para estudar, o estudo é domiciliar, e aqui ele vem fazer as provas. A prova, o teste, ele é presencial. Caso o aluno tenha qualquer tipo de dúvida em relação àquele módulo, nós temos os professores em todas as áreas, habilitados em todas as áreas, para tirar aquelas dúvidas e para que o aluno possa fazer com competência e tenha êxito naquele módulo. Passando desse módulo, ele passa de módulo em módulo até terminar aquela disciplina, depois passa para a próxima disciplina, até concluir o ensino fundamental ou o ensino médio. Tem um tempo mínimo para que a pessoa possa ingressar e concluir, digamos, o ensino fundamental 2, ou então o ensino médio? Isso, são seis meses por ano, seis meses por ano. Como eu disse, você não obrigatoriamente, igual ao ensino regular, você é obrigado a terminar no mesmo ano. Nós aqui, todo ano, a gente tem aluno que conclui que tem uma matrícula inicial lá há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, então não tem um tempo mínimo, um tempo máximo, aliás, mas tem um tempo mínimo. Por exemplo, um tempo e idade. No ensino fundamental, nós não podemos receber alunos com menos de 15 anos. Nesse caso, ele tem que estar na escola regular. No ensino médio, com menos de 18 anos. Só para alunos com 18 anos ou mais. No ensino médio, o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio são feitos no mínimo em 18 meses. E no ensino fundamental, no mínimo em 24 meses. Esse é o tempo mínimo. Outra pergunta aqui. Qual a diferença do EJA para o SEJA? O EJA é o ensino de jovens e adultos e ele é amplo. Ele pega o ensino regular, pega o ensino semipresencial. O SEJA já são aquelas instituições que também podem ser NEJA, pode ser núcleo de jovens e adultos, que é semipresencial. O SEJA é uma parte do EJA. O EJA é o todo, o SEJA é uma parte. Professor, qual é o custo que tem? Digamos, eu não dei continuidade ao meu curso, digamos, ensino fundamental 2 ou então, o ensino médio na idade certa. Aí eu quero continuar até para uma questão mesmo de agregar currículo e facilitar principalmente a minha atividade. Quem sabe até seguir carreira em uma universidade, fazendo um curso, aquele curso que a gente tem preferência, que a gente tem um perfil. Tem algum custo para poder ingressar no SEJA? Ednardo, de antemão eu já agradeço a presença de vocês, da FM Biapaba, porque é uma oportunidade de falar com você, você que está me ouvindo, você que está me vendo. Se você não conseguiu concluir seus estudos, seja qual for o motivo, mas se você quer dar continuidade para futuramente fazer uma faculdade, para poder prestar um concurso, para você também poder agariar o melhor emprego, a sua carreira profissional, não há nenhum custo aqui no SEJA. Inclusive, todo o material didático a gente oferece ao aluno. Então, basta que você venha aqui para a gente conversar, porque às vezes as pessoas pensam que por a falta de um histórico escolar, está com 20, 30 anos que não estuda. Nós temos alunos desde 60, de 70 anos, como aluno de 18 e aluno de 15 no fundamental. Então, aqui é o local para todas as pessoas, independente da idade, independente do poder aquisitivo. Porque a gente está aqui para atender a todo mundo, gratuitamente, através do governo municipal. Bom, era isso que eu ia perguntar a você. Se o SEJA é exatamente um órgão que funciona através do governo estadual ou do governo municipal. Como é que tem sido esse apoio, esse trabalho, esse incentivo que o governo municipal tem dado a atender a necessidade dessas pessoas que, por um motivo qualquer, deixaram de estudar na sua idade certa? O ensino fundamental é de obrigação do município, no ensino básico até o nono ano. O ensino médio é de obrigação do Estado, das escolas estaduais. Nós trabalhamos tanto com o ensino básico, como também com o ensino médio. Porque o fato do ensino médio ser de obrigação do Estado, não obriga somente o Estado a fazer. Então, o município pode se enarcar com esse ensino, que é o caso do SEJA. Eu conheço apenas mais dois que são municipais. Camusim e não me lembro aqui na memória a outra cidade do Estado do Ceará. Mas são pouquíssimas cidades do Estado do Ceará em que o governo municipal arca com todos os custos para que seja oferecida àquela região, àquela cidade, o ensino médio para quem não conseguiu terminar os estudos no tempo hábil. Professor Leandro Filizola, quantas pessoas, se você tem mais ou menos uma ideia, de quantas pessoas já passaram por aqui e conseguiram concluir o seu ensino médio, que muitas vezes já passaram até por universidade e hoje estão estabilizados profissionalmente, seguindo aí a sua carreira profissionalmente? Juntando o ensino médio e o ensino fundamental, já passaram por aqui mais de 3 mil pessoas. E muita gente já chegou à faculdade. Nós temos exemplos de alunos que fizeram medicina, nós temos exemplos de alunos que fizeram direito. Em todas as áreas a gente tem alunos que são frutos daqui. Até mesmo na questão do executivo. Nós temos alguns diretores hoje trabalhando na esfera municipal, que são frutos aqui do Suseja. Então, é uma instituição que faz muito, não só para o seu município, como eu já falei, em todas as regiões circunvizinhas aqui. Ele atende todo esse episódio e presta um excelente trabalho para toda a região. Está certo. E tem, assim, algum histórico, alguma pesquisa feita, mais ou menos assim, justificando essas pessoas, essas pessoas que ingressaram no SESJA? Por que não estudaram na idade certa? Por que não concluíram o seu ensino fundamental 2, ou então o ensino médio, na idade certa? Tem algum histórico, tem alguma justificativa? Vocês têm algum apanhado em relação a isso? A questão da evasão escolar, da desistência escolar, ela pode ser justificada principalmente de duas formas. A questão cultural e a questão social. A questão cultural, antigamente, e isso não há muito tempo, existia o êxito rural. As pessoas precisavam trabalhar e, principalmente, saíam daqui para ir trabalhar no sul e sudeste. Então, abandonavam os estudos. A questão também social vem muito daquelas meninas que, às vezes, engravidam na adolescência e também acabam evadindo, acabam desistindo dos seus estudos. O próprio, a questão do sexo masculino, do rapaz muito jovem, que deseja trabalhar e, por falta de oportunidade de ter aquele sustento dentro de casa, aquele apoio financeiro para poder concluir os estudos, acaba deixando de estudar, também procurando o trabalho. Então, são as principais razões, são essas, as questões culturais e as questões sociais que fazem com que essas nossas crianças deixem de estudar. Isso já mudou muito, mudou muito, mas nós ainda temos uma clientela muito forte, devido ainda de décadas atrás, de problemas de muitas décadas atrás. Isso vem se construindo essa idade correta dentro da escola, a idade certa estudando e, principalmente, concluindo, é um trabalho que é contínuo e a longo prazo. A gente ainda está no meio do processo. E, estando no meio do processo, o SEJA, assim como o EJA presencial, seja no Estado ou seja no município, tem seu papel muito importante. Professor Leandro, eu queria que você ficasse à vontade para falar do endereço e como é que uma pessoa que queira ter um pouco mais de informação do SEJA, até mesmo para, quem sabe, se matricular futuramente e poder concluir aí o seu ensino médio, como é que eles fazem? Tem algum canal e eles têm que vir aqui? Qual é o horário de funcionamento daqui do SEJA, do escritório, do local onde está localizado aqui? Nós estamos localizados aqui, a Avenida Deputada Júlio Felizola, na esquina, para a entrada aqui do fórum, do estádio municipal. Os canais de comunicação, nós temos o Instagram do colégio, o SEJA, arroba SEJA. Temos também a questão do próprio local que você pode vir, ou a Secretaria de Educação. Você precisa ter mais de 15 anos no ensino fundamental, ter mais de 18 anos no ensino médio e a gente tem várias novidades. Tanto a questão do próprio ensino, como nós temos também os cursos. Ainda nesse semestre, nós vamos oferecer um curso de português, dentro da parte da redação e da parte também gramatical. Será oferecido também um curso de matemática, matemática 1 e 2. Um curso sobre história local, que esse eu tenho um carinho muito grande pela história local do nosso município. E a gente vai estar ministrando aí um curso. E também a novidade, ainda nesse semestre, nós temos a nossa professora Évila, que vai oferecer também um curso de culinária. Então, são novidades. Fiquem aí atentos ao nosso Instagram, para que você possa poder estar participando de todos esses cursos. E começa hoje, e a gente sabe que no próximo dia 18 nós teremos o concurso municipal. E, às quartas-feiras, nós teremos o aulão com o professor Jonas Moneira, em matemática, para ajudar justamente quem está aí se preparando para prestar esse concurso. Bom, a gente agradece aqui o professor Leandro Filizola, diretor do SEJA, aqui de São Benedito, que é o Centro Educacional de Jovens e Adultos, de nome do professor Expedito Fernandes Mendes. A gente agradece aqui por essas informações, para repassar para vocês, para a gente cada vez mais divulgar esse trabalho, principalmente que é feito dentro da educação, a educação não só do município, mas a educação também estadual, porque é a única forma da gente, está certo, mudar a realidade de um país, de um povo e de uma comunidade. É Dinardo Pinto, aqui do SEJA, com imagens de Riquelme Rodrigues, para o nosso jornal da Ibiapab e também para as nossas redes sociais da rádio Ibiapab FM.